Saudações terráqueas, tudo bem com vocês? Meu nome é Cris Draco, eu dou aula de desenho aí há uns 15 anos. Vamos começar com a aula 1. O que você vai precisar para a aula 1? Sufite, de preferência o A3, ou pode ser papel de pão. Você vai precisar de um lápis, a princípio pode ser lapiseira, caneta, mas preferência lápis. O estilete. Beleza? O estilete sempre travado, tá? Primeira coisa, vai destravar o estilete, colocar a pontinha para fora. O estilete é aquele mais baratinho, tá? A loja de 1,99. Eu sou canhota, eu seguro o estilete com a mão esquerda e o lápis com a direita. Se você for destro, você vai segurar o contrário, tá bom? Então, nunca na vida eu me cortei apontando o lápis. Eu me cortei com o estilete várias vezes, mas nunca fui apontando o lápis. Por que eu nunca me cortei apontando o lápis? Porque eu não jogo o estilete para fora. Eu seguro o lápis e puxo o lápis para baixo. E nunca o estilete de assim. Sempre ele bem inclinado. No meu caso aqui, eu coloquei um saquinho embaixo. Mas vocês, eu espero que vocês apontem o lixo, tá? Ou apontem sobre uma plataforma. Para apontar, eu costumo deixar mais ou menos uns 2 centímetros de madeira mais 1 centímetro de ponta. Então, da ponta até onde eu desbaço a madeira, eu tiro mais ou menos uns 3 centímetros. Sendo que 2 é madeira, 1 centímetro aqui de ponta. Tá vendo? Eu tô mexendo o lápis num com o estilete. Sempre mexendo, ó, o lápis. Não deixa a ponta muito fina, não. Beleza? Se vocês tiverem um lápis... Se vocês tiverem um lápis... Que seja... HB ou 2B, é melhor eu vou trabalhar com o lápis 4. Que é para vocês enxergarem, tá bom? Então, primeiro exercício. A gente vai trabalhar uma coisa chamada perspectiva. É a primeira coisa que qualquer desenhista tem que saber, tá bom? Perspectiva. Parte do desenho básico. É o básico do básico do desenho. Para começar, vamos pensar o seguinte. O olho do observador aqui, ó. O observador tá aqui, ó. O sentado. O observador sentado, a linha do horizonte, vai estar aqui. Opa! Agora, se o observador... Ele estivesse... De pé... Seu abaquito, tá? Aí, a linha do horizonte estaria aqui mais pra cima. Não esquece, na hora de fazer esses exercícios, não usar régua, tá? É o treino que vai deixar depois a mão de vocês um pouco mais reta. Eu tô um pouco afastada. Pode ser que a minha fique bem torta. Então, ó. Pra vocês verem. Se preocupa com linha, por enquanto não. Ela vai ficando mais reta conforme passa o tempo. Então, o que que acontece? Tudo que está muito próximo da gente, parece grande. Tudo que vai se afastando, parece que vai diminuindo o tamanho. Dá pra vocês testarem aí, na casa de vocês, aproximando um lápis do rosto de vocês e afastando. Vocês vão ver que tudo que tá perto... Parece maior do que seria se vocês afastassem. Então, por isso que a perspectiva é muito, muito, muito importante pra quem tá começando a desenhar. É a primeira coisa que a gente ensina no desenho é essa noção de perspectiva. E o que é importante de saber sobre a linha do horizonte? Essa aqui é a linha do horizonte. Mal consigo escrever nessa posição, que tira a desenhar, mas vamos lá. Uma hora eu acho a posição ideal. A linha do horizonte. Ela é essa que tá sempre no ângulo dos seus olhos. Quando vocês batem uma fotografia, se vocês batem a fotografia estando de pé, vocês vão enxergar de um jeito. Se vocês batem a fotografia estando sentado, vão enxergar de outro jeito. Se vocês agacharem ou deitarem aqui no chão, na hora de bater a fotografia, vai enxergar de outro jeito. Então, por exemplo, vamos pegar aqui um objeto. Pode ser uma caixa. Caixa quadradinha. Pra esse babaquito primeiro aqui, ó. Ele só vai enxergar a frente. E a lateral, ele não vai conseguir enxergar em cima da caixa, nem a parte de baixo. Esse babaquito que deitou aqui no chão, ele vai pegar essa caixa aqui, ó. E o ponto de fuga dele, ó, tá aqui no olho dele. Então, ele além de enxergar essa lateral aqui, ó. Ele também vai enxergar a parte de baixo. Esse outro babaquito, se a caixa estivesse aqui e a gente ligasse ali, ó, ponto de fuga no olho dele. Ele vai enxergar essa lateral aqui e a parte de cima. Já tá ficando bagunça, né? Por isso que a gente vai fazer separado, do outro lado. Ele vai enxergar uma lateral, a parte de cima e a parte da frente. Então, onde vocês colocam a linha do horizonte, ela vai fazer toda a diferença do desenho de vocês. Já aconteceu de vocês fazerem um desenho, vocês falarem, nossa, eu desenhei muito bem, tá show, mas tem alguma coisa esquisita? Normalmente, se tem alguma coisa esquisita, pode ter certeza ali que 75% tá na perspectiva. De resto, aí é uma mistura, pode ser proporção, alguma coisa que ficou fora ali da proporção. Mas, normalmente, é perspectiva, beleza? Então, vamos virar a folha e eu vou ensinar vocês agora a fazer um trabalho que vá um único pontinho de fuga. A gente trabalha com mais, mas se vocês souberem lidar com um ponto de fuga, o resto fica para as próximas aulas. Então, o que que acontece? Vocês vão fazer, pegar a folha, vão fazer a linha do horizonte bem no meio. E pode fazer um pontinho de fuga no meio. Desse lado aqui, que é o lado direito do seu ponto de fuga, vocês vão desenhar um quadrado, vai ficar no nível acima da linha do horizonte. Um quadrado no outro canto da folha, abaixo da linha do horizonte. Mesma coisa aqui, ó. Um quadrado, um quadrado, um quadrado. Agora, nós vamos desenhar quatro, sendo que dois bem acima, ou em cima, né, da linha do horizonte. Esse tá acima, esse tá aí em cima. Esse também em cima da linha do horizonte, ó. Os outros dois vão ficar na mesma direção aqui, ó, da linha do horizonte, tá bom? Aqui. E aqui. Beleza? No primeiro exercício, vocês vão fazer dois exercícios na primeira aula. O primeiro é só com quadradinho. O segundo vai ter mais objetos, dá pra desenhar, inclusive. Aqui a gente vai só treinar perspectiva. Eu vou fazer um de cada. Vocês vão se virar nos 30 pra fazer todos, tá bom? Quando o objeto está acima da linha do horizonte, a gente vai enxergar aqui, ó. Tá vendo os ângulos? Um ângulo, dois ângulos. Tem quatro ângulos aqui, eu vou até fazer escuro. Um, dois, três, quatro. Tá vendo? Vai ligar os quatro ângulos no ponto de fuga. Sem régua, sem régua. Quem fizer com régua, eu vou bater na mão. Bem de levinho, tá? Eu tô fazendo escuro pra vocês enxergarem, mas é pra fazer quase transparente isso aí. Aí, penso o seguinte, ó. Essa fugante aqui e essa fugante aqui. Fugante é essa linha que a gente liga do ângulo do nosso objeto até a linha do horizonte. Essa linha chama fugante. Então, tá vendo que essa fugante e essa fugante, elas estão ligando essa linha aqui, ó. E que ela está na vertical. Então, ela vai passar vertical também, ó, pra cá. A tendência de vocês vai ser entortar assim pra dentro. Toma cuidado, tem que estar paralela a essa, ó. Ligou a mesma fugante e parou. Essa fugante é daqui, parou aqui. Essa fugante é daqui, parou aqui. Encostou na fugante relativa ao ângulo que você puxou? Parou. Vai fazer o quê? Vai olhar essa aqui, ó. Essa tá como? Tá no horizontal? Opa, chutei a câmera. Tá no horizontal, então passa pra cá no horizontal. A tendência de vocês vai ser puxar pra baixo. É normal, 90% dos alunos puxam pra baixo. Olha pra ver se tá paralela. Puxa de novo ela lá pra cima. Tá bom? Eu tô fazendo várias vezes, que é pra vocês enxergar. Eu quero bem grossão mesmo. Aí fechou aqui. Achamos outro ângulo. Toda vez que achar um ângulo, faz uma bolinha pra marcar. Achou o ângulo, vai puxar na transparência. Lá pra cima, paralela, até encontrar a fugante aqui, ó. Encontrou a fugante, parou. É hora de virar pra onde? Aqui virou pra cá. Ó, subiu, virou pra direita. Então, aqui subiu, virou pra direita, até encontrar o último ângulo ali, ó. Se você tem mais de 12 anos de idade, eu sugiro que você faça com a transparência a todos eles. Se você tem menos de 12 anos, eu sugiro que você só faça a lateral, a parte pontilhada não precisa pra não complicar. Tá bom? Aí vai se vocês conseguem ou não. Mas normalmente eu exijo isso aqui de quem tá com mais de 12 anos. Então, esse, esse, esse e esse vão ficar bem parecidos com esse desenho. Lembrando que só vai mudar o quê? O ponto de vista. Beleza? Esse aqui você vai enxergar embaixo e o lado esquerdo. Esse aqui, o lado direito e em cima. Aqui o lado esquerdo e em cima. Beleza? Próximo. São os que tão bem no, bem, bem fazendo divisa aí no ponto de fuga. Que a gente só vai enxergar mais uma lateral. Então, ó, ligou pra cá, ligou pra cá. E achou uma profundidade qualquer. Está aqui a nossa caixa em perspectiva. Viu? Se quiser fazer a transparência, vai ligar os outros dois ângulos. E como é que você vai achar aqui? Por baixo, ó. Aqui no sobe, paralelo, vertical, subiu. Encontrou afogante, parou. Aqui, ó, subiu vertical. Então, aqui sobe na vertical. Encontrou afogante, parou. Está aqui, ó. A parte pontilhada na transparência. Que é a parte que a gente não enxerga. Tá bom? A mesma coisa nos que estão do lado. Ligou na afogante. Ligou na afogante. Defini uma profundidade qualquer. Tenta fazer com que essa profundidade não seja menor que um dedo. Nem maior que dois dedos. Que senão as linhas vão fazer vocês se confundirem e se perderem. Aí vai ficar um pouquinho mais difícil. Depois, mais pra frente, se vocês quiserem se desafiar a fazer. Beleza. Mas enquanto vocês ainda estão aprendendo. Eu sei que vai ficar meio difícil. Não é tão fácil resolver. A transparência é a mesma coisa. Acho aqui. Ligou lá pro fundo. Ligou lá pro fundo. E o que a gente enxerga pode deixar mais escuro. Não esquece de depois que finalizar o que você enxerga, você escurecer bastante. Tá bom? Esse aqui é o primeiro exercício de vocês de perspectiva. Eu quero que vocês tentem encontrar os próximos sem a minha ajuda. Tá bom? Aí vamos pegar outra folha aqui. E nós vamos fazer outro exercício. Vou jogar em cima da minha cama mesmo. Opa. Opa. Pronto. Vou prender bem a folha aqui. Próximo exercício. Ainda vamos continuar trabalhando com um único ponto de fuga, tá? Esse aqui vocês podem fazer a linha do horizonte ou mais pra cima ou no meio. Aí vai depender. Então, eu vou fazer um exemplo de cada. Se vocês forem trabalhar com um ambiente interno, vão fingir que aqui é a folha de vocês. Aí vocês vão fazer a linha do horizonte bem no meio, com um pontinho de fuga bem no meio. Vocês podem fazer uma parede aqui no fundo. Liga daqui pra fora. Finge que essa aqui é a folha de vocês. É pra fazer na folha inteira. Pra fora. Tá vendo? Tô ligando do ponto do horizonte até esses ângulos aqui, ó. Da linha do horizonte até o ângulo, pra fora. Da linha do horizonte até o ângulo, pra fora. Vamos fazer um teto. Vamos fazer uma parede. Vamos fazer outra parede. Vamos fazer um chão aqui. Ficou meio torto. Aqui que também não tá muito pra dentro, né? Mas tudo bem. No começo vai ser difícil vocês enxergarem parede aqui. Mas depois que vocês começarem a colocar os móveis, vocês vão começar a enxergar essa sala aqui. Então, vamos supor. Vai, eu quero um sofá. Eu vou desenhar a lateral aqui, ó. Do sofá. Fiz a lateral. Vou ligar lá no ponto de fuga. Um, dois, três, quatro, cinco. Ficou bem torto. Melhorou. Defino aqui uma profundidade qualquer. E vou fazendo igual desse lado, ó. Onde é horizontal na frente, horizontal atrás. Onde é vertical na frente, vertical atrás. Horizontal na frente, horizontal atrás. Vertical na frente, vertical atrás. Por enquanto, fica essa caixinha. Mas depois que vocês tiverem feito todas as caixinhas, se vocês quiserem, vocês podem arredondar, viu, ó. Fique à vontade. Para fazer uma janela, por exemplo, aqui, ó. Vou fazer a televisão dessas planas. É só fazer a lateral. Parte de cima, parte de baixo. Ligar no ponto de fuga. E, ó, fazer a televisão zona aqui de LED. Aí, eu vou fazer um rack aqui, ó. É só fazer o quê? A parte lateral. Liga no ponto de fuga, liga no ponto de fuga. Vocês vão ver que vai fazer bastante linha. E, por enquanto, evita usar borracha. Beleza? Vocês tentam resolver como? Eu estou fazendo essas linhas muito escuras para vocês enxergarem. Vocês tentam fazer bem transparente ali, ó. Porque depois, só o que vocês forem desenhar é que vai escurecer. Eu estou usando um lápis 4B, que ele é bem escuro. E é para vocês enxergarem aí. Vamos fazer uma janela atrás do sofá aqui, ó. Mesma coisa. Fez uma lateral. Parte de cima, parte de baixo. Liga no ponto de fuga. Liga aqui o meio dela ali no ponto de fuga. E olha só, uma janela. Depois dá até para botar umas cortinas aqui. Fica a seu critério. Por enquanto, tenta trabalhar as formas muito mais. Formas geométricas. Fez o sofá. Ligou lá no ponto de fuga. Definiu profundidade. Fez mesinha. Ligou lá no ponto de fuga. Definiu profundidade. Então, tenta fazer as coisas muito mais quadradinhas do que arredondadas, tá bom? Vai ficar muito mais fácil no começo. Lembrando que essa aqui é a técnica, ou seja, é a parte estrutural. Que depois, com o tempo, vocês vão usar para colocar coisas até redondas aí dentro, se vocês quiserem. Beleza? Depois que a estrutura está na perspectiva, vocês podem desenhar o que vocês quiserem aqui. Essa mesa, inclusive, pode até virar redonda. Importante é vocês saberem a perspectiva. Ainda o segundo exercício. Você lembra que pode fazer esse, pode fazer esse, pode fazer um de cada. Lembra que são dez, né? Vocês vão ter que fazer cada exercício dez vezes. Aí vocês pegam a folha, que é a folha de vocês. Vocês colocam a linha do horizonte mais para cima que para baixo. Pode deixar mais ou menos um terço de céu e dois terços de chão. Coloca aqui, ó, o pontinho de fuga bem no meio. E aí vocês podem fazer um trilho de trem. Uma rua. Vou fazer aqui uma calçada. Outra calçada. Fazer aqui a profundidade da calçada. Isso aqui é a coisa que a gente faz sem régua para treinar. Depois, quando vocês estiverem craque, fazer sem régua. Na hora de finalizar, de pegar desenho para cliente, por favor, né? Vocês vão usar uma régua. Mas para treinar, por favor, façam sem régua. Para treinar, sem régua. Vocês podem depois colocar, se vocês quiserem, aqui um trilho do trem. Fazer. Ou vocês podem colocar como se fosse uma rua mesmo aqui. Lembrando que, ó, lá no fundo é menor. Chega aqui e vai ficando maior. A mesma coisa, ó, que é trabalhar um poste. Ligou no ponto de fuga, ligou no ponto de fuga, ligou no ponto de fuga. Vai trabalhar o poste que vai ficando cada vez menor. Vai trabalhar com o prédio. Fez um prédio aqui. Ligou ali. Acha a profundidade. Aí os outros prédios. Ligou ali. Pode fazer um prédio maior aqui, ó. Ligou ali. Então, tudo que ficar grande aqui na frente, conforme vai se afastando, vai ficando menor. Então, vocês vão fazer aquele primeiro exercício. Dos quadrados, ó. Exercício 1 dos quadrados. Exercício 2. Faz um ambiente interno, pode ser uma sala, um quarto, ligando tudo ali no ponto de fuga. Exercício 3. Exercício 3. Faz aí o ambiente externo, com alguma rua, estrada. Pode ser uma floresta, com uma estradinha. É mais pra treinar mesmo, tá bom? Aula 1 finalizando. A gente só precisou mesmo de algo pra escrever e de uma folha. Tá bom? A próxima aula, a mesma coisa. Vai precisar aí de uma folha e um lápis ou uma caneta, já que a gente ainda não tá trabalhando com borracha, não precisa apagar, pode ser de caneta. O ruim da caneta é que fazer as fugantes, não dá pra fazê-la de levinho. Então, se vocês tiverem o lápis, é melhor. Tá bom? Primeira aula aí, vai entender a perspectiva. Qualquer dúvida, deixa aí na caixa de comentários que eu vou tentar responder pra todo mundo, porque eu acho que esses vídeos não vão chegar ali. Assim, visualizações vai dar pra responder a todo mundo. Qualquer coisa, escreve aí que eu posso ajudar. Ainda vou tentar melhorar bastante o ângulo, porque se eu tô de lateral, eu tô aqui desse lado, ó. Então, eu tô desenhando de lado, mas eu vou ver se dá um jeito pra eu desenhar de frente, pra não ficar tão torto, pra facilitar pra vocês aí. Mas, enfim, é isso. Primeira aula. Dá uma joinha aí, ou escreve alguma coisa nos comentários, pra eu saber o que dá pra melhorar. Segunda aula, a gente vai entrar em perspectiva com dois pontos de fuga. E também com perspectiva de três pontos de fuga, os dois na mesma segunda aula. Beleza? Um abração pra vocês, e façam esse exercício, cada um deles, dez vezes. Depois, compara o primeiro com o último. Um beijão, até a próxima. Um beijão. Um beijão. Um beijão. Um beijão.